Se você clicou nesse vídeo, isso quer dizer que você já pensou, tá pensando aí numa possível gravidez, né? E o oráculo quer te responder. Quando será que vai acontecer? Tá próximo? Tá longe? Vai realmente acontecer ou não? Fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você não vai querer perder. E no final, eu vou deixar de brinde também uma pergunta, né? Uma pergunta bônus aí, que você vai ter a resposta do tarot de sim ou não. Fica comigo até o final desse vídeo, eu sou Jones Lupe Machado e esse é o canal Diário Místico. Eu vou começar embaralhando aqui os nossos arcanos maiores, né? Hoje eu tô jogando com menos cartas, pra gente ser mais específico aí nessa abordagem, né? Pra gente saber se tá perto, né? O momento de você engravidar, de ter um bebê ou um novo bebê, tá? Se você já tem filhos ou filhas. Então fica comigo até o final do vídeo, porque a gente vai dividir aqui os dois montinhos e você vai escolher aquele montinho que mais te conecta. Porque a energia que você tá vibrando hoje é a energia que a gente consegue projetar aí no futuro próximo, tá? Então eu vou colocar também dois desses cristais aqui pra te ajudar a escolher. E vou começar agora aqui fazendo o corte do baralho e já separar aqui os nossos dois montinhos. Lembrando que cada montinho tem cinco cartas, você vai entender ao longo do jogo. Se você é novo ou novo por aqui, não tem problema, você vai entender também. E aproveita já pra se inscrever no canal, ativar o sininho aí com as notificações, tá bom? Então vamos lá. Primeiro montinho, se concentra aí junto comigo. Vamos pra primeira carta do montinho um, que tá por aqui. Então temos uma carta. Um, dois, três, quatro, cinco. Então já temos aqui pré-formado o nosso montinho um. Vamos pro segundo montinho agora. Primeira carta do segundo montinho. Escolhe junto comigo. Opa, parou aqui. Então já temos a primeira carta. Trinta, dois, três, quatro e cinco. Já temos aqui então os nossos dois montinhos. Mas agora eu vou escolher aqui um cristal, né? Dois cristais, na verdade, pra te ajudar a escolher qual montinho te chama mais atenção. Pra entender que energia você tá vibrando hoje e onde você vai ser conectada aí nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Eu vou escolher aqui a vassoura de bruxa, né? A cianita negra aqui pro montinho número um. E a turmalina aqui pro montinho número dois. E aí? Qual te chama mais atenção? O montinho um ou o montinho dois? E se você escolheu o primeiro montinho, que é o montinho da vassoura de bruxa, né? Ou cianita negra. Vou fazer a leitura agora pra você, tá? E a gente vai começar aqui com a primeira carta que a gente tirou pra esse montinho, que é a carta do fundo do deck. Ou seja, a carta número um na nossa cruz aqui, né? Que a gente chama essa técnica de paladin. A número dois aqui na posição dois. Você já vai entender o que significa cada posição. Três, quatro e cinco. Então eu vou abrir o jogo aqui pra você e te explicar o que significa cada posição e como vai ser aí em relação à sua gravidez. Se tá chegando, se vai demorar mais um pouquinho. Então fica comigo. Vamos revelar, então, o que o seu jogo quer dizer, né? Na posição número um a gente tem aqui a carta louco. A posição número dois a gente tem a carta do diabo. Não se assuste com essa carta, tá? É um obstáculo transponível, mas sai numa posição que vai inverter esse valor, tá? Já vou te explicar se você vai entender caso a caso aqui. Na posição número três a gente tem a carta dos enamorados. Na posição número quatro, o imperador. Olha, seu jogo tá bem interessante, hein? E na posição número cinco a gente tem aqui a síntese com a hiperatriz. Muito interessante. Olha só que cartas sequenciais já de cara, né? A hiperatriz e o hiperador. O que já quer dizer muita coisa, né? A gente tem aqui as cartas três e quatro. São complementares, né? E também formam esse casal que aparece muito aqui no seu jogo. Eu já vou te explicar. Então vamos começar aqui com a posição número um, que é a carta do louco, né? Na posição número um, né? O jogo falando pra você o que você tem de favorável nesse momento, tá? O seu presente. E é como se fosse aí o lado positivo do jogo, tá? Então saiu a carta aqui do louco, que é uma carta de número zero dentro desse tarô aqui de wait, que é o que eu tô jogando pra você. Mas em alguns outros decks essa carta vem como número vinte e dois, que é a última carta dos arcanos maiores, né? São vinte e duas cartas dentro desse segmento aqui dos arcanos maiores, que representa aí o número vinte e dois, um fim de ciclo. E nesse caso aqui, né? Do tarô de wait, que é completamente energético. A energia que você tá vibrando agora é a energia que vai projetar o seu futuro, o próximo, tá? Se você muda a sua energia, você também acaba mudando o seu futuro. Então nessa posição, né? Com a carta número zero, a posição número um, que indica o que você tem favorável hoje no seu presente, aqui fala de um possível novo passo, tá? Esse novo passo tá favorável pra você. Um novo ciclo, um novo início. E isso, né? Em relação a nossa pergunta aí, se você vai engravidar ou não, isso tá muito próximo sim de acontecer. E os caminhos estão abertos, tá? Nesse momento. A gente tem aqui a figura do cachorro, né? O animal sempre aí complementando a nossa família, né? Normalmente a gente chama até os cachorros e gatos de filhos e filhas. Então é o melhor amigo do homem que tá aí e tá te protegendo e tá feliz também com essa chegada aí. Não que você tenha um cachorro exatamente, mas tem essa energia aí dessa espera, né? Dessa busca. Tem gente ansiosa aí também esperando por esse momento de gravidez, tá? E como a gente tem esse sol pleno aqui, essas cores vibrantes, tá tudo certo. Mas vamos ver o que o jogo tá querendo dizer aqui. No segundo lado aqui, com a carta do diabo, né? A temida carta. Na verdade, essa carta é até uma carta positiva dependendo da posição. Nessa posição aqui, que é a posição número 2, vem dizendo, é como se fosse assim, olha, tá faltando algo pra você tomar espaço, tá? E aqui essa carta, ela representa muito uma questão, de repente, sexual, né? Que a reprodutividade vem também dessa questão sexual. Então a gente vê aqui a figura de um casal, mas tem alguma questão aí que vocês ainda não resolveram, tá? Como ela vem aqui complementada pelo número 15, que somando os algarismos aqui, a gente reduz ele pro número 6, né? A gente sempre tem que trabalhar na numerologia dos números de 1 a 9, ou 11, 22 e 33, que são números mestres. Mas aqui, somando, a gente tem o número 6, que é o número da razão, né? O número do conhecimento. Então essa carta fala para o casal entender mais, né? Se tá antes de tomar essa decisão, se tá tudo certo, se tem condições. E aí é o momento que vocês dois precisam tomar essa decisão, tá? E é fácil desamarrar isso aqui, viu? E aí a gente vem aqui pra outra carta, né? Pra posição número 3, que é a posição do conselho. É como se fosse assim, ó, você fazendo isso aqui que a carta tá falando, né? Pra vocês usarem mais a razão, o casal em si, A gente vem aqui pra uma união muito abençoada, né? Digamos assim. Então a fertilidade, ela vai tá aí muito presente pra você. Não é agora, nesse momento, mas assim, planejando. Olha mais uma vez aqui o número 6, agora aparecendo, ó, de forma bem nítida, né? Que é o número da razão, do conhecimento, da sabedoria, da alma velha, de planejar, tá? Então, planejando bem, né? Que a outra carta veio falando, você vai ter aí a proteção divina necessária do seu anjo da guarda, do seu mentor espiritual, seu ser de luz, como você acreditar e quiser chamar, tá? E aí, esse conselho é que vocês realmente façam essa união pra gerar aí um resultado, que é o número 4 aqui, né? Que vem muito ligado aos 4 elementos, que é o imperador. E é um resultado super positivo, tá? Inclusive, vem a figura paterna aqui, né? De um paizão aí, realmente tudo muito planejado. E vocês dois, muito seguros dessa decisão, tá? E prontos pra essa nova vida aí, né? Esse novo bebê na vida de vocês. Essa carta aqui, que tá na posição número 5, é uma carta que representa muito o que você tá sentindo, ou o que você é, tá? É uma síntese aí, da energia que você tá vibrando hoje. E você já está vibrando a energia da mamãe. Então, é muito legal. E casa aqui direitinho. Muito bem, planeja direitinho, tá? Nada assim feito às pressas. Vê o que, né? Tá dentro dos conformes entre vocês. E tem fertilidade, sim, no caminho. Tchau, tchau, tchau. Eu já posso te adiantar que o seu jogo tá mega positivo, tá? Já tem um sim aí pra sua gravidez. E ela tá muito próxima, tá? Mas eu vou te explicar por quê, pra você entender e não deixar de fazer nada do que é necessário ser feito. Tá aqui na posição número 1, que é a nossa carta do Papa. Que tem o número 5 aqui vibrando. Não tem como eu não começar falando do número 5, porque ele tá aqui chamando muita atenção, né? Na numerologia, o número 5 representa o magnetismo, né? É como se fosse aí o quinto elemento. E essa carta vem também falando muito da fé. Continua com a sua fé, continua na fé aí nessa questão da gravidez, que você tem sim a possibilidade de gerar um bebê e tá chegando esse momento, tá? Então já tá na sua linha astral. É só você continuar com essa fé, né? Que o lado do... esse lado aqui é o lado positivo. E aqui na posição número 2, né? Tem gente que chama do lado negativo do jogo, né? Nessa técnica de Pelagon. Mas, no meu caso aqui, eu não vejo assim como o lado negativo. Eu vejo muito como que de repente tá faltando, que passo você precisa dar. E aqui, nitidamente, tá falando que esse passo é único e exclusivamente seu. Pelo número 1 da carta, né? Pra representar aí essa potência. Porque você tem o bastão da magia nas mãos e todos os elementos à sua disposição de modo infinito. Olha o símbolo do infinito aqui na cabeça do magro. Tá bom? Então só depende de você. E aqui, a gente tem mais uma afirmação, né? Porque a gente também tem o número 1. Porque se a gente soma os algarismos, a gente nunca pode ter os números na numerologia acima de 9. Né? Exceto quando são os números 11, 22 e 33, que são números mestres, tá? Aqui, nesse caso, a gente tem que somar e a gente vai chegar no 10. Ainda assim, né? Não é nenhum número mestre e também não está de 1 a 9. Então a gente soma o 10 também, que ficaria o 1 mais o 0. Ou seja, tá confuso? Não fica confuso, não. Porque, na verdade, o que eu quero dizer é que a vibração dessa carta é número 1, assim como a carta do mago. Então elas estão conversando, falando que depende de você para a chegada da criança, tá? Então, assim, já está muito próximo realmente disso acontecer. Você está num momento muito fértil. Aproveita se você quiser gerar um bebê, que está tudo favorável. O resultado que vem aqui com a posição número 4, a gente tem aqui o número 7, que é a carta O Carro, que sempre vem trazendo notícias mais do que prósperas. Então, assim, coisas a caminho mesmo. A gente vê aqui também a imagem, nesse caso, do casal, né? Que vai gerar aí esse bebê e vai estar, já está a caminho, tá? Se você, eu inclusive tive uma intuição agora aqui, você poderia, se você está num momento ativo, ex-sexualmente falando, né? Então, eu recomendo que você já faça o exame, porque pode ser que receba já essa boa notícia. Se não, aproveita esse momento, porque é um momento muito fértil, tá? A carta número 5 e última é a carta que representa, né? A posição que representa a síntese, né? De repente, a energia que você está vibrando hoje. E aí vem com uma energia muito justa, né? Com o número 11, que aí sim a gente não pode reduzir. É um número mestre, é um número divino, que vem com muito equilíbrio e com orientação. Então, é justo e você merece. Agora, eu quero deixar um presente aqui para você, né? Que ficou até o final e muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero que tenha feito algum sentido para você esse jogo, tá? Eu vou pedir para você agora mentalizar uma pergunta de livre tema. Não precisa ser nada relacionado à gravidez. Pode ser qualquer tema e o tarot vai te responder sim ou não, tá? Então, eu vou tirar duas cartas aqui. A primeira carta e a segunda carta. E aí você pode, inclusive, pausar o vídeo agora, se você quiser. Para você mentalizar essa pergunta de livre tema. E aí o tarot vai te responder sim ou não. Você vai escolher a carta número 1 ou a carta número 2. Qual você escolhe? Se você escolheu a primeira carta, temos aqui a justiça. Olha, essa carta apareceu aqui para a gente no montinho 2, hein? A justiça é um sim absoluto. E mais, é um sim protegido. É um número divino, né? É um número 11. Então, está tudo certo. Sim. Se você escolheu a carta número 2, a gente tem aqui o julgamento. Olha, não é nenhum sim e nenhum não, tá? Na verdade, aqui, nesse momento, isso que você está perguntando, né? Essa pergunta que você gerou, está em fase de análise, tá? Pode acontecer e não pode acontecer. Mas depende muito de você. O que você fez no passado, de repente, vai ser a previsão aí do que vai acontecer no futuro, né? Aquela sementinha que você plantou. Muito obrigado por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.